Olá pessoal, sejam bem-vindos ao New Show. Assista agora ao resumo diário da sua novela preferida. Mas antes, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações, assim o YouTube te avisa sempre que sair um vídeo novo no canal. Capítulo 320, terça-feira, 6 de agosto. Pendleton descobre que Sophie quebrou o contrato e revelou seu segredo para Yuri. Yasmin incentiva Luíde a usar seus óculos. Salvador vai até a Galeria de Glória, se passa por seu irmão gêmeo e tenta negociar os ganhos das vendas de suas obras. Mirella grava um vídeo contando a verdade sobre seu namoro com Luca. Bento pede para Ruth comprar um videogame com um jogo de veterna para ele. Poliana desconfia cada vez mais de que está sendo vigiada. João recebe uma carta de sua mãe. O Clubinho Magabelô vai até o Encontro Geek em busca de mais informações sobre a ilha misteriosa e encontram Nadine. Walt Disney pede para dormir na casa de Nancy novamente. Fernanda se encontra com Guilherme e pede que ele converse com Raquel. Afonso desabafa com Luísa sobre os seus problemas com Débora. Nadine conta ao Clubinho detalhes sobre as lendas de Veterna e sobre o misterioso jogador Vitor Correia. Frustrada com os problemas de casa, Raquel sai para dar uma volta, se encontra com Brenda e vai se divertir com a menina. Mário, Luís e Benício encontram o misterioso Vitor Correia enquanto jogam Veterna. Branca pega Walt Disney invadindo sua casa novamente e o expulsa. Afonso confronta Débora sobre as mentiras e falcatruas que ela armou enquanto estava com Marcelo.